Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Cegado? Bom gente, já chega aí deixando o seu likezão maroto Se você não for inscrito aqui no canal Pedro919, se inscreva aqui, fechou? Pra não perder essa série aí que até dezembro a popzinha, se Deus quiser, vai estar dando 200 por hora Nem que se eu jogar ela do avião e ela der 200 por hora, mas ela vai dar 200 por hora E é isso aí, beleza? Bom gente, minha moto, estou aqui na casa da minha avó, que é do lado da minha casa E é o seguinte galera, a pop está lá dentro guardada, tudo bonitinho, tudo filézinho Eu só não vou mostrar ela agora, porque eu coloquei o carro dentro da garagem, teria que tirar o carro e tal Mas eu queria trazer esse vídeo pra vocês o quanto antes, fechou? E eu vou falar um pouco do projeto, tá? Eu vou falar um pouquinho do projeto aqui pra vocês, de como que a gente vai fazer aí Tipo assim, a gente está querendo que ela dê 200 Eu vou falar tudo certinho, como que vai ser, aonde que vai ser, o que vai ser feito pra ela atingir essa velocidade, tá? E eu vou colocar aqui algumas, não vão ser regras, mas vão ser pré-requisitos pra que isso aconteça, fechou? O primeiro deles galera, vai ser o seguinte, eu vou usar aquele GPS mentiroso, tá? O GPS mentiroso, ele marca igual o painel, tá? Ele marca muito próximo do painel Na verdade é igual ao painel, né? Dependendo do painel é um pouquinho menos, né? Mas lógico que se você pegar um GPS de GoPro, um GPS aí de, sei lá, outro GPS que marca velocidade real mesmo, vai dar menos É, no dia do teste, quando a gente for acelerar a moto, vai ser marcado tanto nesse GPS falso, né? O GPS de mentirinha, né? Que é velocidade de painel Quanto no GPS verdadeiro, vai ser marcado a velocidade nos dois, fechou? E aí a gente vai conseguir ver O meu objetivo, isso aí sou eu, Pedro Felipe de Oliveira Nascimento O meu objetivo é dar 200 de painel, tá? Não é dar 200 de GPS, é dar 200 de painel Só que aí, né? Como a gente já vai estar aproveitando lá o embalo da coisa toda A gente já vai aí ver a velocidade de GPS também, tá? Pra ver aí como que vai ser E lógico, nesse dia aí, a gente vai pedir pra algum amigo nosso que tem a moto de alta cilindrada Se possível, eu descer do nosso lado aí Pra poder filmar a velocidade no painel dessa moto também, tá? Então assim, vai ser Quando a gente for fazer o teste, vai ter gente filmando de fora, filmando do lado Na moto Enfim, vai ter em todo o campo que você imaginar Mas o meu foco é 200 no GPSzinho mentiroso, tá? Que é aquele que marca velocidade de painel Lógico, que ele já vai aproveitar e vai medir todas as velocidades, fechou? Mas o meu objetivo é 200 naquele GPSzinho de painel E como que a gente vai fazer isso, galera? Seguinte Eu vou mostrar pra vocês toda a configuração da minha moto Tudo que a gente está planejando fazer O combustível que vai usar As rodas, a relação, tudo, 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 tudo Porque eu não quero ficar voltando nesse assunto depois de novo Fechou? Então por isso eu já vou deixar tudo bem explicadinho nesse vídeo aqui Não vai ter segredo Mano, vai ser super na realidade mesmo Fechou? Porque o meu intuito aqui não é acelerar Tipo, acelerar Tipo, postar racha, nada disso não O meu intuito aqui é só provar aí Que a Pop pode ser sim uma moto andadeira, tá? E eu vou mostrar o meu projeto Se você quiser fazer um projeto desse Você pode fazer Tipo assim, se você quiser você pode comprar as peças Aonde você pode mandar fazer as peças Pode fazer tudo o que você quiser Porém, se você quiser economizar tempo e não ter dor de cabeça É só falar comigo que eu vendo essas peças também, fechou? Só lembrando que não é barato, mano Não é barato Então você já prepara o bolso aí que não é barato E vamos aqui então pra lousa Fechou, galera? Então eu vou explicar pra vocês aqui Tudo que tá na minha moto Como que eu pretendo fazer Com que ela dê 200 Nesse painel mentirosinho Fechou? Então bora lá Bom, então aqui tá a lousa Vamos lá, galera Seguinte, ó Primeira coisa Eu vou falar pra vocês a relação que vai ser usada, tá? Ó Ó, re Ixi, peraí Nossa, faz tanto que eu não escrevo Relação Bom, então tá aqui, galera Ó Eu escrevi aqui tudo bonitinho Vamos falar da relação A relação que eu vou usar na pop Vai ser Pinhão 17 Coroa 26 E roda 17 A minha moto, ela já tá andando com 28, tá? Ela já tá andando com A A coroa 28 Que vocês já viram A gente instalou ela aqui Tem vídeo no canal Tudo bonitinho, né? Então vocês já viram Ela já está É, atualmente ela está nessa Nessa configuração aqui, ó 17 28 Roda 17 Fechou? E O que a gente vai fazer Se a gente só vai colocar A coroa 26, tá? Cabe a coroa 26 Mas tem que fazer mais trampo na roda E é super chato fazer isso Mas a gente vai fazer aí Pra poder atingir Uma velocidade muito alta Fechou? Por quê? Porque eu não quero abusar do giro, tá? Eu vou tá rodando aqui, ó O giro do motor Ele vai ficar em 10,5 Tá? A moto aguenta dar 10,5 Só que Já fica muito perigoso Um dos fatores que fez Uma moto quebrar Foi eu ter abusado aí De duas coisas Do giro E do ponto de ignição Isso aí fez com que o motor Superaquecesse E acabasse furando o pistão Fechou? Então Por isso a gente vai Usar aqui Uma coroa 26 Pra quem acha Que isso aqui é muito longa Galera 17,28 Na roda 17 Com a moto montada Completamente montada Para lama É Guidão alto Tudo, tudo, tudo Montadinha Banco Ela empurrava Tranquilamente Então Essa relação aqui Ela vai conseguir empurrar Sem sombra de dúvidas, né? Porque a gente ainda vai Fazer alguns melhoramentos Aí no motor Então o giro Eu vou deixar aqui Em 10,5 Não vou deixar Não vou querer Que ela rode muito Que ela gire muito Apesar de poder Mas Pra proteger o motor Eu não Vou abusar do giro Configuração de motor Vai ser a mesma Que nós já Estávamos usando Pistão 55 De competição O mais brabo Do planeta Pistão 55 E A 59,6 De curso Que é o pino de 2 Tá? Então Isso aqui Nós estamos Nós vamos usar Pistão Eu trago de fora Se você quiser comprar Pode comprar E Pino de 2 A gente foi patrocinado Aí pela Autogiro Então esse pino aí É um protótipo Da Autogiro Que eu estou sendo cobaia Aí Pra Pra vocês depois Comprarem aí Beleza? Cabeçote A gente vai estar usando Válvulas maiores Tá? Vai estar usando Válvula 27 e 23 O Badu Um grande abraço Pro Badu aí Fortaleceu a gente É Conseguiu fazer Aí uma coisa Que Mano Eu estava procurando Há muito tempo Que era o valvulão Na verdade Não vai ser valvulão Né? Porque Só vai ser 1,5 milímetro a mais Na admissão E 2 milímetros A mais No escape Então tipo assim Não é valvulão É maior Mas não é aquela coisa Sabe Muito maior Né? É só um tapinha a mais Tá? E taxa de compressão Nós vamos usar aí Em torno de 14 Tá? Vai ficar entre 13 E 14,5 de taxa Isso aí Só no dia mesmo Pra gente ver Por quê? Porque está fazendo a flange Vou usar uma flange Agora, né? Porque não quero Como vocês viram lá Não quero tirar da cabeça Do pistão Pra não ficar frágil É Então a gente vai fazer a flange Então vai ficar mais ou menos De 13 A 14,5 de taxa Pra rodar no etanol Tá? O combustível que vai rodar aqui Tudo vai ser No etanol Fechou? Galera Com essa Essa configuração aqui Ó No GPSzinho lá Que a gente vai usar Já é pra ela dar 200 km por hora Com essa relação 17 26 Roda 17 No corte original Se ela Se ela conseguir Empurrar aqui 10,5 Ela vai passar Dos 200 Ou dar 200 De GPS De verdade mesmo Tá? Então vai ser isso aí Esse vai ser O nosso O nosso motorzinho Comando Também feito aí Pelo Badu A gente vai Vai testar ele Cabeçote Bancada de fluxo Vai pro nosso A gente vai mandar Pro nosso parceiro Também ele vai fazer E aí dentro do motor Não tem segredo Pistão 55 E Pino de 2 Não foi aberto Carcaça É o máximo Que dá pra você Usar sem Abrir carcaça Fechou? Então não precisa Abrir carcaça E é basicamente Isso, tá? O que que eu tô Apostando aqui Nesse Nesse projeto Eu tô apostando O seguinte galera Eu tô apostando Na aerodinâmica Tá? O que acontece A eficiência Do motor da pop Já é muito boa Inclusive aí Um abraço aí pro jet O jet fez o comandinho Lá pra popzinha E mano O jet Que é um cara top Faz o trabalho Topzeira também Ele curte pra caramba O motor da pop É porque é bom mesmo Mas infelizmente A gente tem muito preconceito Aí Com o motor Ter a cilindrada Abaixo Mas a eficiência Volumétrica dele É muito melhor Do que quase todos os motores Que a gente tem no mercado O que acontece Eu vou apostar muito Galera Eu não sou uma pessoa magra Quem vai pilotar Vai ser eu Então eu tô dos meus Auge de 90kg E eu vou apostar Na aerodinâmica Potência de roda Muito provavelmente Eu vou ter uns 20 e poucos cavalos De roda Se tiver muito bem acertada Na Atlon Que eu também vou estar usando a Atlon Pra quem não sabe Eu uso a Atlon Cara eu uso muita coisa Minha pop já tá em outro nível Eu vou apostar na aerodinâmica Deixar a moto bem baixa Jogar ela bem baixa mesmo Porque eu não faço peixe Mano Eu não deito no peixe Vai ser sentado E eu vou apostar na aerodinâmica Pra ajudar A passar Fechou? Lógico que vai ser na descida Né mano Lógico que vai ser na descida A gente tá falando de uma pop A gente não tá falando De uma navona não Tá falando de uma pop Com cilindrada baixa Que vai continuar Nos seus 143 cilindrais A gente vai Fazer na descida Depois posso fazer na reta Pra ver Qual que é a velocidade Que ela desenvolve na reta Mas o foco aqui É dar 200 na descida Que eu acho que Já vai ter o mérito Total Porque 200 km por hora É muita coisa E numa pop Mano É Mindblow Entendeu? Bariado dos projetos Mesmo na descida Não dá 200 km por hora Pra dar 200 km na descida Tem que ser Projetaço E as vezes Nem roda no etanol Roda no nitrometano Então É isso aí Fechou? Então Ali vai ser o projetinho A gente vai montar aí Então fica no aguardo Vai ter vídeo Eu tô acabando De juntar as peças aí Necessárias aí Pra poder montar O motor de novo E é nóis Fechou? Toma um abraço aí É nóis E aí Comenta aqui embaixo O que você acha que vai dar Mãe Você acha que A pop vai dar 200? Com certeza Aí ó Ela falou Tá falado Filhos É nóis